o barucar tá sujo tem um watch prime embutido aí você pode aplicar direto a gente não deu, deu, deu tamanho de massa aqui, a gente deu só por dentro tá pessoal então para não ter risco fala galera, beleza? bom, hoje a gente está desmontando aqui as colunas retrovisores do focão tá bem sujo né, porque quando a gente pintou ele geral a gente não desmontou tá pessoal, é uma questão de prazo, de urgência que eu precisava do carro pronto então o que a gente vai fazer, a gente vai onde está sujo aqui, a gente vai lavar a gente vai dar um talento no polimento aqui certo, vai dar uma lavada, o carro está sujo e a última vez que ele foi polido foi quando a gente pintou ele né, então a gente vai dar um grau no polimento hoje mais um grau, tem alguns meses aí que ele está pronto rodando, usando normalmente, carro dia a dia tá pessoal as calotinhas tirei também para poder, a gente vai dar um grau aqui nas caras de roda tudo e amanhã tem encontro da Ford aqui em Brasília e deixar o menino aí brilhando para amanhã para o encontro tá pessoal então tá aqui as colunas aqui ó, a gente tirou todas elas não é difícil tá pessoal, se você quiser fazer na sua casa aí você vai tirar aqui um parafuso 10 aqui a capinha que ela é encaixada, ela é tirada, tá aqui ó o parafuso 10 aqui sai e o controle manual de regulagem do retrovisor sai por aqui e eu ia fazer a mesma coisa do lado de lá certo por dentro ele tá, o couro tá até limpo tá pessoal a gente deu um talento banco de couro dele, tem vídeo aí no canal tá pessoal o painel tá bem hidratado, tá bem bonito, tá bem limpo já faz a manutenção normal tá aí a buscada Ana Luís aí vamos fazer a limpeza normal, certo, a manutenção normal mas nós vamos dar uns grau nessas portas tá pessoal aqui por exemplo ó, a gente vai dar um talentinho aqui passar uma massa de polir, nós vamos tirar um chapiscado aqui de verniz entendeu, que a gente não conseguiu fazer, dar esse talento aí pessoal, a gente vai fazer esse talento aí por dentro das portas aí beleza, essas manchinhas aqui ó, de cola de fita crepe, entendeu enfim, vai ficar bonito, beleza, qual tinta que nós vamos usar pessoal nós vamos usar preto fosco vinílico, tá pessoal então eu tenho esse diluente aqui, certo e já vem com meio que um watch prime embutido aí você pode aplicar direto não precisa de prime tá, é só botar uma pistola e mandar pra cima beleza então tá aqui a coluna do retrovisor, tá vendo ó, tá feia, cheia de coisa de cola fosca, horrível, aí nós tiramos retrovisor nós fizemos um reparo, um retrovisor pessoal essa parte eu poderia ter gravado, mas eu não consegui gravar pessoal isso aqui foi um acidente que houve, quebrou um pedaço, quebrou uma lasca aqui do retrovisor ó, e aí a gente fez essa mesma curva aqui que tava quebrada usando papelão e usando massa poliéster, tá pessoal então a curva ficou perfeita, tá vendo ó original a capa eu já coloquei aqui, encaixa perfeitamente não deu folga, não deu espaçamento, nem nada você passa o dedo aqui pessoal, ó, liso certo, mas aqui foi várias mãozinhas de massa lixa, aí dá uma correçãozinha lixa, outra correçãozinha de massa lixa, até ficar nesse nível pô, me prova que você usou papelão tá aqui pessoal, aqui ó aqui ó, isso aqui é papelão, tá vendo ó só que essa parte de dentro pra não criar volume e não atrapalhar o encaixe da capa que é aquela ali a gente não deu, deu, deu talento de massa aqui a gente deu só por dentro, tá pessoal então pra não ter risco de criar um volume e atrapalhar o encaixe a gente não fez isso, mas você vê ó ficou perfeito a gente vai pintar com preto fosco vinílio, com essa capinha e essa daqui que já é pintada na cor do carro que eu também já fiz vídeo no canal dá até pra fazer com spray se você quiser pode, é... fazer um spray automotivo aí da cor do seu carro e você mesmo consegue fazer beleza pessoal? então é isso vou continuar desmontando aqui daqui a pouco a gente volta pra fazer a pintura bom galera, agora a gente vai começar a pintar aqui beleza? e a gente leu aqui as instruções aqui do preto fosco vinílio e segundo as orientações aqui você tem que pegar um frasco desse aqui se você não for usar a tinta toda por exemplo, se você encher um frasco desse aqui a cada dois frascos desse cheio de tinta você tem que colocar um de catalisador certo? o catalisador vem junto então como eu não sei qual é o rendimento se vai render ou não vai render muito eu vou fazer o que? eu vou pegar uma dose dessa cheia até a tampa e vou usar metade de catalisador beleza? não sei o nível de cobertura dessa tinta então pra não desperdiçar material eu não vou fazer dessa forma beleza? então bora bora lá bora lá o copo tá meio cheio beleza pessoal? então vamos fechar aqui vou mirar pra cá e vou começar a aplicar a tinta bora lá pras primeiras demonstras aqui pessoal e vou começar a aplicar a tinta bom galera tá aí o resultado retrovisor que tava quebrado lembra? que eu mostrei pra vocês tava só na massa a curvinha dele ficou muito perfeitinha certo? o outro retrovisor e todas as borrachas e as canaletas da porta beleza pessoal? o próximo vídeo vai ser ah as colunas também o próximo vídeo vai ser mostrado montado no carro e vocês vão ver como é que ficou já montado beleza? bora bom galera conseguimos montar aqui certo? então ficou aí capa do retrovisor as colunas retrovisor ficou muito bom então a voltinha que tava aqui conseguimos refazer coluna então preto fosco vinílico ele dá aquele aspecto de ele fica aquele tipo alto relevo né e não é liso igual o piano igual o black piano e eu acho eu acho bem legal porque combina muito com o acabamento das maçanetas dos borrachões também que aquele alto relevo né então eu acho que ficou adequado aqui beleza? ele tava bem feio bem fosco tava né tava bem feio ficou bem bonito ficou bem legal né você trouxe também que pintou a base dele também aí aqueles resquícios de tinta que tinha da pintura do carro do carro em si saiu tudo né ficou tudo pretinho tudo legal e é isso aí pessoal o carro tá polidinho tá pintura tá bem lisinha a gente usou um polidor um polidor novo que a gente comprou da Alta América que eu vou mostrar pra vocês em outros vídeos aí e ele tem um acabamento muito bom gostei muito mas vou fazer um vídeo específico desse polidor que deu uma levantada ainda mais no brilho do foco esse foco já tem bastante verniz né galera então tá brilhando demais e agora a pintura lisinha tá com as sujeirinhas que a gente foi pro encontro ontem né e é isso aí um vernizão espelhando essa parte aqui muito top galera então é isso aí se inscreve no canal deixa o like aí se você gostou do vídeo se tiver sugestão de vídeo deixa pra nós nos comentários dúvidas e até o próximo vídeo galera tamo junto tchau